No ar, vatá, 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 vatícia, vatícia. Conosco no estúdio o vereador Romildo Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Maronis. Tá com o azul do DEM, né, vereador? É, o azul do azul. Só não tenho o verde porque eu sou corinthiano. Tá bom. O que que acontece lá na... Quem é a Cachoeira da Macumba? É, a Cachoeira da Macumba, né? Graças a Deus, a gente tava batalhando faz tempo, mais de quase dois anos fechado aquele trecho, onde interditou o Micaio II, ali no recreio, né, das Vespílias de Freitas, e conversas com o prefeito Gutsch, cobrando ele sempre. O projeto ficou pronto, né, vai ficar pronto amanhã. E nós vamos desinterditar a Cachoeira da Macumba ali, que é um pedido dos moradores. Na realidade, atrapalha muito, né, transporte escolar. É ali na Lázaro de Almeida Campos, ele é do início ali? É, na Lázaro de Almeida Campos. O que que aconteceu lá? Não sei. É, na realidade, o que acontece. Eu vou entender, eu não sou engenheiro, né? Mas eu acredito que o Rodonel começou a mexer lá atrás, e aí começou a soltar muita água, né? E essa água foi desbarrancando ali a Cachoeira da Macumba, né? É erosão. É erosão. Na realidade, eles vão fazer o mudo de arrima, que vai nos segurar bastante. Na realidade, o dele fez um trabalho maior, mas o Rodonel não quer ajudar, né? Então o prefeito Gutsch vai assumir sozinho todas as desprezões. O mudo de arrima não é barato. Não é barato, mas seria um outro processo, seria mais caro ainda. Que é muito alto lá, né? É muito alto. O Rodrigo conhece bem, né? É uma ligação do Cabo Sul com o Micaio, que hoje está emperrado. Realmente é uma bela obra, muito esperada ali para os moradores da região. Aliás, eu me lembro que houve um projeto do então vereador Edson Dali, e aquele local é tombado, né? A Cachoeira. É, tombado. É, eu tive até os moradores que brincaram, né? Que o pessoal não está nem fazendo mais macumba, né? Se a galinha tiver vindo escapar... Ninguém pega o dobro. Não pega o dobro. Não pega o dobro. Mas ainda, né? Ainda há despacho. Não, não. A gente ficou para trás, né? Certo. O aluno hoje tem uma casa específica, né? E até mesmo organizado para esse tipo de ação. É interessante. É, eu lembro que eu sou católico, né? Eu fui batizado aos 7 anos de idade, na nossa área do Loreto, ali na Vila Medeiros, né? Mas a mulher que me deu o meu nome de Romildo, né? Que é a minha madrinha, faleceu ano passado. Ela mora na Rua Itamonte, morava ali na Grã Sabrina, a família mora até hoje. Ela é uma mãe de santo, né? Ela fez o meu parto em Brasília, em 1969, meus pais já eram do Nordeste. E aí minha mãe falou, dá o nome para ele, já que eu sei essa madrinha. E aí me deu o nome de Romildo, que significa guerreiro, né? Entendeu? As religiões de batizas africanas, elas são muito organizadas em Guarulhos, elas têm conseguido muitos avanços nessas áreas. É interessante. Interessante, né? Meu vereador, eu fui lá no Santa Lídia essa semana, fiquei impressionado. Viu lá uma associação, por sua foto ali. Uma bela área, hein, vereador? É, na realidade, aquela associação, ela não vai existir mais, né? Na realidade, a escola Raquel de Queiroz está com uma demanda de 390 crianças, se eu falar em memória, e já era para ter sido feito isso, ela ser derrubada e ser feita seis salas de aula, para as crianças maiores, porque ela está mudo com mudo com a Raquel de Queiroz. Nós temos uma outra área de 2.700 metros, que eu já falei com o prefeito Guti, né? E a ideia é que seja feita a nova associação mais ampla, porque aquelas salas ficaram pequenas, né? Fizeram dois salões que, na realidade, não servem para a comunidade, né? E também fazer o nosso sonho, né? O Corpo de Bombeiros do Taboão, que dá para ser feito. Estava conversando com o Major Crespo, né? E o Coronel do Corpo de Bombeiros do Bom Clima, ele falou que cerca de 900 mil reais, ele tem um projeto que dá para construir uma unidade do Corpo de Bombeiros com esse valor. Quer dizer, não é tão caro, devido ao retorno que traz, né? Das vizas que são salvas, né? Fica perto do aeroporto, na Jamil Josari, fica a Jamil Wilson Ferretti. Aí também ainda sobra um espaço para poder fazer a UBS do Santa Lídia. Mas o Taboão tinha uma unidade dos Bombeiros ali perto da Praça 8, né? Foi fechada aquela unidade. Foi, ali no Parque São Geraldo, na outra Vembrega de Mesquita, em frente à Rua Pedro de Toledo, né? Foi fechada, a outra administração não pagou o aluguel e acabou... Era também um lugar muito acanhado. A própria corporação tinha problemas lá de... Não é, vereador? Porque parece que tinha infiltração. Era terrível lá. A mesma coisa da terceira companhia, na época, era a terceira, desse um quinto batalhão, que era no São Domingos, na Roca Pinzão, né? A base móvel da Polícia Militar não conseguia fazer a manobra para poder entrar no... Pô, 900 mil reais não é muito dinheiro, não? Para fazer uma base dos bombeiros? É que, na realidade, o que acontece? É igual a... A terceira companhia do São Domingos, né? Existe uma norma que tem que ter banheiro masculino, banheiro feminino, capitão, sargento, ainda não deve ter... Tem todos esses detalhes, salas de operações, salas de estudo, salas, né? Na teoria, é tudo isso. Mas na prática... É, a gente vê pelas acomodações que tem em geral a Polícia Militar e a Polícia Militar em Guarulhos. Aliás, eu me lembrei agora da primeira companhia da PM ali, no centro de Guarulhos. Rapaz, surreal. Surreal, surreal, né? Aquela instalação ali. Toda vez que eu passo por ali, eu me surpreendo. Péssima escolha, hein? Péssima escolha, realmente. Eu sempre queimando muita coisa em Guarulhos, a gente tem um estudo lá, né, Pedro? Se você ver a UBS de Santa Lídia, é uma das piores UBS... Se você ver a UBS de Santa Lídia, eu lembro que o senhor lutou no passado para se construir uma num terreno que existia em frente. Parou isso? Então, esse terreno... Esse terreno... Eram dois terrenos na realidade, né? Que é bem feita a UBS, que é no Santa Lídia. Não poderia ser no Marilena e não poderia ser no Planalto, que não é legalizado. Então, teria que ser num bairro onde é oficial. O que aconteceu, né? O Carlos Zeman, na época, falou, olha, vocês ganharam o orçamento participativo da saúde, mas não vão levar. Não tem dinheiro, né? Não tem problema. Ganhou, mas não levou. Fiquei decepcionado. E nunca mais eu participo do orçamento participativo. A minha crítica em relação ao orçamento participativo é isso. Era um festival de ideias, mas de ações... Exato. Estou errado, vereador? Não, não está correto. Era um festival de ideias. Seria bom se fosse levado em prática, colocado em prática. Era mais festival, né? Mas aí, né, Pedro, né, Rodrigo, pela sua pergunta, e aí eu comecei a analisar entrando ali pela Jair Mil João Zarif, ali na José Nisso Ferreti, não é possível ter um terreno particular aqui no Lógico 5 do Rodanel, que é ali daqui do Léo da Dical, né? Não é que tem um terreno público dentro do terreno do Odissi? Público? Dentro? Público. Curiosamente, ficou ali no meio do canteiro de obras ali? É, e aí eu pesquisei bastante na prefeitura, nos mapas da prefeitura, essa área pública, levantei já com todos os setores, e até você com o prefeito Guti, porque nem eu sabia desse terreno, é verdade, nem eu que moro lá sabia. Então, uma área de 2.600 metros, dá para fazer o Corpo de Bombeiros, a UBS, o Santa Lígia, dá para fazer a Associação, e mais uma área de lazer aí. Me surpreende, não terem ocupado ainda a área pública. Ah, mas a Adessa já... A Adessa não, a Adessa, né? A Adessa não ocupou. Mas há profissionais em Guarulhos que estudam áreas públicas para ocupar isso, né? É, mas essa área está destinada para todos esses equipamentos, né? E a comunidade local, e a gente não vai deixar acontecer isso de jeito nenhum. Bom, o senhor achou a área, mas vai ter o investimento? É, eu sou um com o prefeito Guti, o prefeito Guti, esse moço bastante sensível, e falou que vai nos ajudar, né? Nós vamos batalhar para poder fazer esses equipamentos, né? Quem sabe aí algum deputado, estadual, federal, faz alguma emenda para poder nos ajudar nesse sentido, né? Agora, as empresas da região lá poderiam colaborar com os bombeiros, né? Até diminuir o seguro da empresa, né? Pedro, hoje, infelizmente, a cidade de Guarulhos passa por dificuldades grandes, né? Quando você fala de investimentos, né? Você vê, por exemplo, os times de futebol de Guarulhos, eles passam chapéu nas empresas, está difícil de conseguir um patrocínio até para a camisa, né? É difícil para comprar um uniforme. Você imagina uma obra de si também, não consegue, né? É que eu me lembro que havia uma ideia de investir em bombeiros e teria o retorno na diminuição do seguro. Pode ser. É, havia essa ideia no passado. Também, não sei se... Agora, o governo do estado também em nível de bombeiro aqui, você está deixando a desejar, né? E falando do governo do estado, vereador, por exemplo, ali na região do Taboão, o senhor lembra que o governo do estado, onde precisou passar o rodoanel, ele derrubou uma escola e construiu uma outra em fonte de compensação. Nesse caso lá, não poderia fazer a mesma coisa? Não, já que eles estão ocupando essa área pública, poderia vir uma contrapartida? Boa ideia. Boa ideia. Sabe que eu fui conversar com o Hermes no passado e eu participei de todas as audiências públicas do rodoanel. Eles falaram que eles iam sim fazer uma compensação. Eles estão quase indo embora, eles não fizeram nem recapeamento em nenhuma cidade. Eu provoquei a prefeitura do municipal de Guarulhos, se não me engano, em abril ou maio do ano passado, para saber do contrato entre a prefeitura e o governo do estado da Dersa. Não existe contrato. Existe um acordo verbal do fio do bigode, onde vai ser feito o recapeamento do Bruno Danaca, do estado do elenco, do Svesp de Freitas, do Cabo Sul, do Pedro Sousa Lopes, do estado de Nazaré, e aí vai. Então, fica difícil a situação. O prefeito municipal estava forçando o governo do estado para que já comece esses recaps, porque daqui a pouco esses 80 e poucos caminhões que circulam nessa região só não rodam de 5 a 88 caminhões, se eu não me engano. Então, em todos os 6 lotes, você imagina como é que deve estar a situação dessas ruas. Vai sobrar pouco do município de Guarulhos, mas o prefeito Gute falou que está em cima e ele vai cobrar e eu estou cobrando ele também em todas as regiões. Mirador, como é que você observou a sessão ontem, aquela tensão? Então, eu fui para uma reunião em Campinas e não consegui chegar. Quando cheguei em Guarulhos já tinha encerrado a sessão. parece que tinha a torcida ela vai ser torcida e foi formizada. Dos dois lados. Dos dois lados. É difícil, porque na realidade tem uns polêmicos. Fiquei sabendo do que tinha um pessoal do Bolsonaro. O partido novo. O partido novo. O partido novo. É interessante a política assim, é dinâmica. Vamos ver no futuro o que prepara. O que me causa estranho é que qualquer coisa numa sessão encerrada. O golpe de vista tem sido frequente. você precisa parar com isso. Eu acho que não pega bem para o legislativo. E ontem tinha segurança. A GCM estava lá mostrando a questão de segurança. Aliás, uma coisa que eu critico. Quando a GCM está lá quer dizer que ela não está na rua. Não estou criticando a GCM. Estou criticando a falta de segurança da Câmara. Olha, você falou uma coisa agora que eu queria até aqui parabenizar. Tem um dos secretários que eu fiquei admirado com a sua postura e com o seu empenho é o João Passos. O João Passos é um secretário que me surpreendeu. a empresa que ele é da segurança policial, né? Eu só recebo elogios pela cidade onde eu ando e eu vejo o trabalho que a GCM veio fazer é um trabalho muito bonito. Dedicado. E o cobertor dele é curto, né? Olha, eu vou ser sincero. Eu achei que o João Darcy era um bom secretário e o Gilbando também está sendo um bom secretário. A GCM está em boas mãos. O quadro ali ajuda, né? São bons profissionais você tendo alguém ali se sabendo orientar. Falando em coincidências, a junta militar vai ao lado da secretaria de segurança. Opa! E por incrível coincidência o imóvel é do empresário Varisto Arruda. Opa! Rapaz! Ele é influente. Influente. Coincidência, né, Pedro? Porque não é do lado, né? Eu não conheço o imóvel, eu não lembro, né? Conhece. Foi convite eleitoral. Lembrou? Lembrou, né? Do lado. Ó, Pedro, eu queria também parabenizar aqui, não é só o Gilbando Passos, mas tem outros secretários também que trabalham direitinho. Quem, quem, quem? Eu não sei os alguns, né? Eu não sei da saúde, que realmente eu estou muito preocupado com a saúde. Ainda? É, porque a saúde, ela, na realidade, nós já são quase 32% do orçamento e isso reflete nas outras secretarias, nas outras passas. Porque se a gente gasta menos e com mais competência, sobra dinheiro para as outras passas, né? Essa é a verdade, né? Então, eu não sei que o prefeito Guti está mudando aí vários secretários, está tendo a coragem de mudar. A saúde não vai mudar, né? É, vamos ver. Na gestão do Almeida, na gestão do Almeida, o Almeida deixou o secretário ficar até o final. Deu no que deu aí nesse rombo financeiro enorme, né? E o prefeito Guti está trocando na expectativa de realmente de mudar, né? Tem mais algum para elogiar ou não? Não, realmente não, né? Está difícil? E olha que não são poucos secretários, né? Tem alguns que trabalham bem, eu vejo aí para o Guarul, né? Que faz uma seladoria muito boa, né? Transporte. Transporte. O secretário é um secretário com bastante vontade, mas eu não sei o que está faltando aí, porque na realidade a gente vê as sinalizações. Ah, bom. É, o... Eu estou esperando um semáforo ali na Jamil, João Zarif. Boa vontade não resolve os problemas. Estou esperando um semáforo na Jamil, João Zarif. O Alemão levou, o Gutt para inaugurar um semáforo, rapaz. Eu tinha que tirar aquele semáforo ali do Adão Monte Carmelo, que é absurdo aquele semáforo. Vai entrar com folclore de Guarulhos, né? O Alemão levou o Gutt para inaugurar um semáforo. Opa! Tinha que tirar aqueles três semáforos de sequência se houvesse pedido de freio. Raul, eu abri para completar. Eu queria aqui só deixar um abraço para o vereador Geraldo Celestino. O vereador Celestino aqui é meu amigo, um pai, um paizão, uma pessoa que deixou... Eu recebi vários telefonemas, muitas pessoas falaram que não conseguiam nem dormir à noite porque o vereador Geraldo Celestino não merecia isso. Ninguém merece. Eu acho que... Muitos falaram assim, eu cheguei em casa e fiquei olhando para o meu filho, disse, senhor, muito obrigado. E que Deus dê muita sabedoria, muita força do Geraldo. Pronto. Nossa solidariedade. Bom, final da edição de hoje, tenham todos um bom dia, um ótimo feriado, até quarta-feira, se Deus quiser. Até lá.